Sempre quis aprender a fazer isso. Wizinho prova! Amiga, deixa eu falar o que eu achei De maquiagem Lá naquela loja que eu falei pra você Menina, tinha umas cores, meu Maravilhosa, uns delineados Que, olha, eu vou te contar, é um sonho Você tem que ver, amiga, você precisa ir lá Amanhã eu acho que eu vou lá de novo Porque eu preciso comprar mais umas coisinhas, sabe Gloss, blush É que eu levei, sabe, pouco dinheiro Então eu tenho que pedir pra minha mãe De novo, pra eu poder voltar lá Foi sem querer, franzinha Ensina A mãe tá no telefone Mas você não vai escapar Talzinho, tá Nossa, será que nós vamos ter que esperar até o ano que vem Pra uma festa de menina Ai, festa de menina Ai, quentão Ai, aquelas comidinhas gostosas Que mais, que Nossa, hum, cachorro quente Docinho Ai, também quero É, é, vamos esperar, né Fazer o quê? Tá bom Tá bom, a gente se fala Tá, tchau, tchau Você ouviu? Ela tá morrendo de saudade de fazer festa de menina Se a gente fizesse uma Ah, mas só nós três? A gente pode chamar a Tainá Ela mora aqui pertinho É, aí são quatro Sim Tá bom Então faz assim Tem que ser surpresa Tá Tá, ó É o seguinte Eu vou falar com a mãe E tiro ela de casa Aí você liga pra Tainá Pra ela vir te ajudar A fazer a festa Tá, isso vai ter pouco tempo Pra fazer tudo isso, né Porque você não vai conseguir segurar a menina por muito tempo Não Ok Tá, tá bom Pode ser? Tá Vamos lá Oi, mãezinha Oi, linda Tudo bom? Tudo Mãe, sabe o que eu tava pensando? O que você acha de a gente dar uma volta lá na rua? Volta na rua? Você me chamando pra dar a volta na rua? É Porque assim, eu tô tão cansada de ficar em casa Mas você só gosta de passear no shopping Como assim volta na rua? Mas é que assim, mãe O dia tá tão lindo, sabe? Eu queria andar, ver as árvores, o sol Nossa Então vamos, vamos aproveitar esse embalo todo Essa vontade imédita Vamos, vamos Saíram, saíram, saíram Tainá Ah não, é o Pia ainda Alô, oi, Tainá É o Izintão Vem aqui em casa rápido Não, não importa Porque vem rápido, rápido A gente tem 30 minutos Vem Depois eu explico o porquê E traz uma tesoura Tá 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 vindo correndo Não, não se troca Não, vem de jeito que você tá Tá Dois minutos Vou pôr o cronômetro Tchau A gente tem muito pouco tempo A Francinha não aguenta andar muito Ela é sedentária Cronômetro Luizinho, pronto Cheguei Ah, finalmente chegou, chegou, chegou Nossa, eu devorei só dois minutos Ó a tesoura Como você conseguiu chegar em dois minutos? Ah, eu só deflete, né, Luizinho Tá, 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 tá Vamos fazer a bandeira Que bandeira? A bandeira da festa Que festa? Da festa junina A gente tem que fazer uma festa junina Em 30 minutos Por isso que eu te chamei Mas por quê? Pra quem? Tá Minha mãe quer muito uma festa junina Tá Vamos fazer as bandeiras? Onde tá? Tá o quê? As bandeiras Não, tem que fazer Porque você me avisou Que eu passava no bazar Da esquina, Luizinho Seria mais rápido Mas agora não dá mais tempo Tá Tá, a gente precisa de papel Papel Tem que ser colorido Colorido Tá E aonde tem? É... Luizinho, a casa é sua Eu acho que a sua mãe tem o guarda-roupa dela Guarda a roupa dela Ela deve ter essas coisas Bom, eu achei durex Achei cola, barbante Mas falta papel Será que o vizinho achou? Achei papel! 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 Papel, achei! Achei papel Aqui, ó Ó Você vai rasgar antes de fazer Calma Rasgado! Pera Tá Você sabe fazer bandeira? Não, Luizinho Você não fez na escola, não? Não Onde você tá? Matando aula, né? Não, não, não Lógico que não Eu só não aprendi na escola Pera Pera, pera, pera Vai usar todas essas Essas, esses papel? Quanto mais bandeirinha, melhor, né? Mas é que esse papel Dá pra fazer pipa também Hoje não é jeito de fazer pipa, Luizinho Como faz a bandeirinha? Me ensina Pera aí Agora eu aprendi Na última bandeirinha Ai, na última Jura Nossa, como que o seu cérebro é um pouquinho mais merda, né? É um pouco Aham, entendi Sempre foi Mas eu acho que eu fiz bastante É, eu acho que tá bom Mas, Tainá A gente não tem muito tempo Você pode ir um pouco mais rápido Tipo, fazer as coisas? Você é fumada, não, Luizinho? Não, sem, 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 sem discussão A gente não tem tempo pra discutir aqui Entendeu? A gente precisa das comidas de festa, Juninho Das comidas Você faz? Eu faz? Eu não sei fazer Ah, não, me diga Eu não sei fazer Deixa que eu vou pendurando as bandeirinhas E você vai fazer as comidas, tá bom? O que você sabe fazer, Luizinho? Pendurar as bandeirinhas Olha aqui Eu vou pendurar Olha aqui Eu vou fazer Mas você me deve uma, tá? E você vai fazer o que eu quiser Ai, Juninho E você vai fazer Como cansa pôr bandeirinha, hein? Nossa Ai, ai Terminei minha parte aqui, Tainá E você? Acabou as comida? Terminei, Vizinho Terminou? Uhum O que que foi, moleque? Pão com mortadela Normalmente é hot dog Com salsicha, molho E você acha que tem como buscar salsicha no mercado agora pra fazer? Tinha salsicha aí E você acha que dá tempo? Dá, era só descongelar Meu Deus Então por que você não vai lá fazer? Ué Não, eu não sei cozinhar Você sabe, entendeu? Ó Era só você ter colocado no micro-ondas A 800 watts de potência Em um minuto teria descongelado E você não sabe cozinhar, né? Mas sabe tudo do micro-ondas Sabe que tem que descongelar salsicha Geralmente que não sabe cozinhar Você vai colocar na salsicha direto lá dentro da panela Não, não É, eu não sei Eu não sei Isso aí eu aprendi na informática Mexer com tecnologia Tá, deixa isso pra lá Tá bom, tá bom, tá bom Esse sanduíche Eu sabia que salsicha tinha a ver com tecnologia Tá bom, tá mais bom Tá ótimo Tá ótimo O pano do brigadeiro tá tudo ótimo O brigadeiro vai ficar assim? Não vai rolar? Você sabia que não tem como enrolar o brigadeiro quente? Que pra enrolar o brigadeiro Você tem que deixar na geladeira no mínimo No mínimo uma hora E a gente tem uma hora? É, que bravezinho A gente tem uma hora, Ruzinho Calma, tá ligado Por que você ficou tão nervosa assim de repente? Tá meditando, não é de repente Ah, não importa A gente tem que se vestir, vai Mas o que que é isso? Pessoa Janina Eu adorei Feliz Pessoa Janina Ah, que delícia Bom, mortadela Eu falei que tinha que ser cachorro-quente Ah, gente O importante é a festa Funciona, funciona Ai, que delícia De quem foi essa ideia? Minha e dela Ai, eu adorei A Tainá só veio pra ajudar um pouco Um pouco, Ruzinho Obrigado Eu que fiz tudo Eu que fiz tudo Ah, eu colei Todas as bandeirinhas Sem bandeirinha não tem festa Eu amei Quem fez as bandeirinhas? Eu quero o suco O que é isso aí? É, de verdade Hummm Que delícia Que legal Ficou muito lindo Faltar música Pode pôr música aí Que eu adoro festa com música Ficou muito 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1. Legenda por Sônia Ruberti